Salve rapaziada! No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as máscaras que eu comprei, então vocês acompanhem o vídeo. E se vocês querem que eu venha experimentar, deixe seu like e fale aqui nos comentários, tá bom? Olha de cima, tá vendo? Ela é tipo muito pequena pelo que eu esperava, mas vamos lá. Primeiramente, ignore isso daqui, tá? Então, foca aqui, foca aqui, tá bom? Primeiro vem esses belängues bem vizinhos. E aqui tá os cremes, gente... É tipo muito menor do que eu esperava, mas... Vem esse daqui que é de pepino, que chama Xolheiras. Esse aqui é uma limpeza, um limpeza. Esse aqui é carvão ativado, olha. Esse daqui que é rosa mosqueteira, que eu acho que deve ser um tipo de máscara rosa. Esse que é um vitamina C, pra corpo e rosto. E esse é um black master, alguma coisa assim, ó. Que é um sachezinho também. E aqui, ó. Né? E aí, eu vou colocar a foto... Aqui deles. Olha só! Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso fazer um vídeo testando todas essas máscaras, se vocês quiserem. Então, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E é isso. Um beijo, falou e tchau!